Fábio, eu votei no Bolsonaro, mas ele traiu o povo brasileiro, não pediu o artigo 142 para acabar com a corrupção. Nevazi, você está sendo enganada, alguém está enganando você. O presidente Bolsonaro, eu expliquei isso aqui várias vezes, vou explicar mais uma vez para terminar a nossa live. O presidente Bolsonaro não traiu o povo. O presidente Bolsonaro, quando você viu em 2020, 2021, se não me engano, eu acho que foi em 2020, o STF deu uma revisão sobre o artigo 142. E nessa revisão, o STF chegou à conclusão que não era prerrogativa das Forças Armadas. O que acontece? O que acontece é, se Bolsonaro tivesse implementado o artigo 142, ele teria sido preso imediatamente. Era isso que eles queriam. Eles queriam que o Bolsonaro usasse o artigo 142 para prendê-lo. As Forças Armadas são globalistas. O que acontece? As Forças Armadas, nós temos soldados, generais, oficiais, conservadores, globalistas e comunistas. Tudo misturado, né? É como, por exemplo, professores. Professores no Brasil. Quem são os professores? Nós temos professores conservadores, temos professores de esquerda e professores globalistas. Os globalistas são, às vezes, de direita ou esquerda, mas são globalistas. E, assim, toda classe social no Brasil é assim, é dividida entre os três grupos. Forças Armadas não é diferente. Só que a instituição Força Armada, eles são globalistas. Os globalistas, eles queriam derrubar o presidente Bolsonaro. Os globalistas, que inclui a grande mídia, que inclui o mercado financeiro, que inclui o juízo do STF, tudo isso são globalistas. Os globalistas não queriam o Bolsonaro. Eles queriam uma terceira via. A terceira via não funcionou. Eles trouxeram o Lula, mas trouxeram o Chuchu como uma segurança. Então, essa visão de que o Bolsonaro usaria o artigo 142 e iria salvar o Brasil, e você acreditar que o Bolsonaro traiu o povo, me desculpa, mas isso é uma ignorância. É uma ignorância do tamanho abismal. Se fosse tão fácil assim, o Bolsonaro... Pensa comigo, pensa comigo, porque a sua visão é. A visão desses youtubers passando pra você é. O Bolsonaro poderia agir com a 142, continuaria como presidente, o povo livre. E o Bolsonaro não fez porque ele é malvadão e traiu o povo. Porra, como é que você pode pensar numa merda dessa? Olha o que você está falando. É claro que se o Bolsonaro, se houvesse essa opção de apertar um botão, criar um artigo 142, ele continua presidente, o Brasil é salvo do comunismo, desse maluco, desse Lula, claro que seria feita. Não me restam dúvidas. Só que isso nunca foi uma opção. Se fosse, teria sido usada. Só que não tinha. Se o Bolsonaro tivesse usado, tentado, com o artigo 142, ele seria imediatamente preso. A mesma coisa que aconteceu com Castilho. A mesma coisa aconteceria. Entendeu? E aí seria tudo aquilo que eles queriam. Era verdadeira armadilha pro Bolsonaro tentar fazer tal coisa, prendê-lo, deixá-lo inelegível, acabar com o Bolsonaro, acabar com o conservadorismo brasileiro, acabava com tudo. Aí o Brasil realmente seria destruído. Hoje, o Bolsonaro não fez, porque não tinha como fazer. Bolsonaro pode voltar daqui a quatro anos e lutar e voltar o conservador ao poder novamente. Então, esquece isso aí, não dê ouvido a essas pessoas falando esse monte de asneira. Entendeu? Não faz nenhuma lógica a gente pensar nisso. Nenhuma lógica. Porque só... Coloca-se no lugar dele. Por que você faria isso? Correr o risco de ser preso agora? Entendeu? Se você tivesse feito isso, você teria salvado a sua vida, salvado a sua família, salvado o Brasil, salvado todo mundo. Mas eu não fiz porque eu sou traidor. Não faz o menor sentido. O que o Bolsonaro ganhou com isso? Entraindo a nação. Fábio, qual a diferença do globalismo e o comunismo? Muita, né? Muita, 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 muita. Mas eu vou tentar em segundos botar pra você. O globalismo, ele... Vamos botar assim. O globalismo, 50, 60% das coisas que eles fazem são certas. O comunismo, 100% das coisas que eles fazem são erradas. Entendeu? O globalismo, ele te dá uma lista do que você não pode fazer. Entenda isso. O globalismo te dá uma lista do que você não pode fazer. O comunismo, ele te proíbe absolutamente tudo que você queira fazer. Você só pode fazer o que eles querem. Então, o globalismo, ele fala assim, você pode falar o que você quiser, mas não fala de A, B e C. O comunismo fala, você só pode falar de A, B e C. Então, o globalismo, você tem uma liberdade limitada. O comunismo, você tem zero liberdade. Então, essas são as diferenças. O globalismo, ele quer a prosperidade das pessoas também. O comunismo, não. Ele quer que todo mundo seja igualmente fodido. Então, mais ou menos isso. Então, o globalismo é muito melhor do que o comunismo. Por exemplo, você compara países globalistas, né? Olha a Europa. Olha os países globalistas. Olha Noruega, Suécia, Suíça. Países que são quase todos globalistas. Aí você compara com Cuba. Você compara com a China. Você compara com a Coreia do Norte. E você começa a entender aonde você gostaria de viver. Você gostaria de viver na Coreia do Norte ou você gostaria de viver na Noruega? Você gostaria de viver na Coreia do Norte ou você gostaria de viver na Inglaterra? Então, você entende que o globalismo é muito melhor que o comunismo, mas não é aquilo que nós conservadores gostaríamos de ser. Outro ponto é que o globalismo, ele pode ser derrotado em uma democracia. O presidente Donald Trump ganhou nos Estados Unidos os globalistas e o Bolsonaro ganhou de uma democracia, ganhou dos globalistas, no caso, no Brasil. Já o comunismo, não tem como você derrotá-lo como uma democracia, tá? O comunismo ou guerra ou ele nunca troca. Fábio, fala aí as taxas de juros que está abaixando. Ó, vai baixar e vai subir. Isso vai depender do Banco Central, que é independente, tá? Foi uma loucura. Na minha opinião, foi uma cortina de fumaça quando Lula atacava ou ataca o Banco Central. Fábio, parabéns pela placa. Precisamos de pessoas como você para despertar a nação. Obrigado, meu brother. Obrigado. E graças a vocês, né, que estão sempre apoiando a gente. Fábio, o que fazer para barrar o Supremo? Não existe barrar o Supremo, né? O que existe é frear o Supremo. O que fazemos é, na legalidade, apoiarmos deputados que tenham pautas para frear o autoritarismo que temos no STF. É só isso. Apoiar, por exemplo, o Marcelo Van Hatten, apoiar os deputados que estão fazendo isso. Fábio, tudo isso acontecendo no mundo, corremos o risco da Terceira Guerra Mundial. Está bem próxima? Não acredito que esteja próximo da Terceira Guerra, não, tá? Eu acredito que a Terceira Guerra não vai acontecer. Então, eu vou dizer para você, para você observar se a Terceira Guerra vai acontecer ou não. Essas coisas têm que acontecer para que a Terceira Guerra comece, tá? Um, a Rússia vai ter que declarar guerra contra a Ucrânia. Você reparou que a Rússia não declarou guerra ainda? Não. A Rússia, o Putin, ainda não declarou guerra. Fábio, como assim? É, a Rússia ainda, entre aspas, não está em guerra. O que a Rússia está dizendo é que eles estão fazendo uma ação na Ucrânia. Não existiu ainda uma declaração de guerra. Então, primeiro passo, declaração de guerra entre Rússia e a Ucrânia. Esse vai ser o primeiro passo. Fábio, se acontecer isso, então a Terceira Guerra vai acontecer. Ainda não. Então, primeiro passo, declaração de guerra entre Rússia e a Ucrânia. Segundo passo, a Rússia vai declarar guerra com a OTAN. Aí, meu amigo, aí é o segundo passo. Estados Unidos entra na guerra, China entra na guerra, aí é a Terceira Guerra Mundial. Então, esses são os três passos que você pode averiguar se vai ou não ter a Terceira Guerra Mundial. Então, se isso não acontecer, relaxa. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas esses são os passos a você observar. Observe isso. Aí você vai estar na frente de todo mundo. Fábio, você acha que Bolsonaro vai ser preso? Não acho que Bolsonaro será preso. Eu não acho que ele será preso. Não acho que ele será inelegível. Acho que Bolsonaro será o candidato à presidência em 2026. Isso pode mudar? Pode. Nós estamos falando em quatro anos. É impossível você prever algo em quatro anos. No momento atual, eu não vejo que Bolsonaro seja preso. Não vejo que Bolsonaro seja inelegível. Eu vejo que Bolsonaro seja candidato em 2026. Fábio, você falou o bom do glorismo. A pessoa tem que... Esse que é o problema. Quando a gente fala de globalismo e comunismo, as pessoas... É muito difícil com as pessoas que não conseguem interpretar o que está sendo falado. Por exemplo, o cara vai e fala... O Fábio gosta do chuchu. Eu nunca falei que gosto de chuchu. O chuchu não tem sabor. O que eu falei é que entre o chuchu e o Lula, o chuchu é melhor. Está entendendo? Só que a pessoa pega isso e vai dizer que eu falei que o chuchu é bom. Aí vai entender, né? Essa é a dificuldade de você ser youtuber. É você falar A e o cara dizer que você falou B. E agora? Eu falei que eu gosto do chuchu? Não. Eu falei que gosto do globalismo? Não. Eu falei que o globalismo é bom? Não. O que eu falei? Comparação de globalismo com o comunismo, globalismo é muito melhor. É porque é bom? Não. Bom é o conservadorismo. Mas se eu tenho que escolher entre viver na Coreia do Norte ou na Noruega, eu prefiro morar num país globalista do que num país comunista. Agora, daqui a pouquinho vai a gente dizer o Fábio é globalista, o Fábio é globalista, o Fábio... Aí não dá, né? Aí é foda. Aí é foda. Fábio, calcinha apertada é globalista. Foi o terror aqui no Brasil. Então, como o globalismo é menos pior? Porque você não sabe o que é ser comunista. Você não tem ideia. Eu acho que o povo brasileiro, ele não tem ideia do que é ser comunista. Eu acho que vocês não sabem. O Maria... Vamos fazer assim, Maria. Pensa como é que foi São Paulo. Foi ruim? Foi. Foi muito ruim? Como é que você acha que foi morar na Venezuela? Você pensou sair de São Paulo para viver na Venezuela? Quem é aqui de São Paulo? Bota aí. Quem é de São Paulo? Bota eu. Quem é de São Paulo aqui? Vamos ver se a gente tem uma galera de São Paulo. Bota aí eu. Quem é paulista aí? Bota aí. Quem é de São Paulo? Bota eu aí. Galera de São Paulo. Grande São Paulo. Bota aí eu. Eu. Galera de São Paulo. Olha quanta gente de São Paulo aqui, pessoal. Olha a galera de São Paulo aí. Vamos lá. Bota aí todo mundo de São Paulo. Bota aí eu. Só rapidinho. Bota aí eu aí, rapidinho. Vamos lá. Vocês de São Paulo. Alguma vez... Porque, porra, no governo Dória foi uma merda, né? Durante o governo Dória, você pensou em se mudar para a Venezuela? Ou para a Coreia do Norte? Vamos lá. Quem no governo Dória, você pensou... E mudar-se para a Venezuela, né? Porque o governo Dória é globalista. Venezuela é comunista. Pô, então eu vou me mudar. Vou me mudar para um país comunista. Quem é que pensou nisso? Quem? Alguém? Alguém pensou nisso? Não. Por quê? Por quê? Por que ninguém pensou em fugir do governo globalista para Cuba, para Venezuela, para Nicarágua? Olha aí! Por quê? Porque o comunismo é muito pior que o globalismo, pessoal. Pelo amor de Deus. É uma coisa lógica. Vocês têm que parar com o negócio de conspiração, com esses malucos que não sabem do que fala? E olhar o que eu estou falando para você. Eu estou botando lógica aqui. Você acha que o globalismo é pior que o comunismo? Então fuja para a Venezuela. Fuja para a Coreia do Norte. Fuja para a China. Não foge, não é? Não é por quê? Porque é pior, pô. É pior. Então eu mostro para você fatos e faço questionamentos que você não tem como respondê-lo, não tem como refutá-lo. Entendeu? Então é isso. Nenhum de nós tivemos medo. E qual a grande diferença? A grande diferença é que nós nos revoltamos. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Nós mudamos o governo. Hoje você tem, talvez, o melhor governador do Brasil. Peraí, Fábio, não entendi. É, você pegou o pior governador que talvez São Paulo já teve, você tirou, jogou ele na lata do lixo da política, e agora você tem o melhor governador que talvez São Paulo possa ter. O que aconteceu nesse mesmo período na Venezuela? Continua igual. O que aconteceu em Cuba? Continua igual. O que aconteceu na Coreia do Norte? Continua igual. Na China? Igual. Na Rússia? Igual. Nicarágua? Igual. Ué, os países comunistas não mudam o líder, não? Não, não muda. Não muda. Nos países globalistas a gente consegue mudar os líderes. Tá entendendo como é que... Quando você começa a pensar, você fala, caramba, mano, eu nunca tinha visto isso. Agora eu tô entendendo o que é o globalismo, o que é o comunismo. Quer dizer, um é ruim, o outro é dez vezes pior. Agora você começa a entender. Se tá ruim com o globalista, você pode trocar. Você pode lutar, levantar o povo e mudar. O comunismo não tem como mudar, não, minha filha. Não tem como mudar, não. Não tem como mudar. Não tem como mudar, não tem como mudar.